Mãozinha 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 Vai derramar, vai derramar, vai derramar Vai derramar, vai derramar, vai derramar Assim ó Vai derramar, vai derramar, vai derramar 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 Derrama, 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 derrama Derrama, 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 derrama Derrama, 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 derrama Derrama, 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 derrama Derrama, 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 chequenar Dá um grito pra Jesus, olha isso, olha isso Já cobriu na visão uma escada que a terra só ligava que coisa mais linda E sobre aquela escada ele contemplava anjos que ali estavam descendo e subindo Estou sentindo que aqui também tem anjos e estão sobrevoando essa multidão Estão olhando quem está glorificando o vaso que está voando cheio da unção A Bíblia diz que o Papa e a Isaías também vi um certo dia um sublime trono E sobre ele o Senhor se assentava anjos que glorificavam, louvavam o seu nome assim O Deus é o Santo, 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 Santo é o Senhor, o Deus é a terra e glória em todo lugar Se a gente levantar as mãos pro céu, e vai, levanta as mãos e vai Vai derramar, vai derramar, vai derramar Derrama, derrama, derrama Derrama, 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 cheque na derrama, 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 der Deus vai abrir o céu e derramar a chequená Cadê a sustenção do quebradas? Atravessa um soft stock Derrama, 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 derrama Derrama, 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 derrama Derrama a chequená Derrama, derrama, derrama Derrama, derrama Derrama a chequená Olha a chequená de Deus, esse é daí! Obrigado.